Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler com você aqui em Isaías, no capítulo 30. Ai tuas filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma coberta, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. O profeta Isaías foi usado por Deus para trazer essa palavra de exortação, para trazer essa palavra dura e pesada para o povo de Israel. Então, Deus usando Isaías, Deus chama a atenção do povo dele, e ele diz, Ai tuas filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselhos, mas não de mim, e que se cobriram com uma coberta, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Aquele pessoal diziam-se ser servo de Deus, mas quando eles queriam algum tipo de conselho, eles não procuravam Deus, eles não procuravam a palavra de Deus para receberem os conselhos. E aí o que que acontecia? Eles queriam praticar alguma coisa, mas como eles sabiam que se consultasse a Deus, Deus negaria, Deus não aprovaria as práticas deles, então o que eles faziam? Eles iriam consultar outros tipos de deuses, eles iriam consultar sacerdotes ímpios, ou pessoas que não tinham compromisso com Deus. E aí aquelas pessoas davam conselhos de acordo com o que elas acreditavam. E aí meu amigo, Deus teve que chamar a atenção daquele povo. E assim pode estar você e muitos outros cristões hoje em dia. Tem cristões que ele sabe que o caminho que ele está vivendo não é perfeito. E aí o que que ele faz? Ele precisa tomar algumas atitudes, ele precisa tomar algumas ações, mas ele sabe que se ele consultar a palavra de Deus, Deus não vai aprovar a atitude dele. Deus não vai aprovar a sua atitude. E aí você deixa de consultar a Deus, deixa de consultar a palavra de Deus, e vai consultar outras pessoas. É por isso que nós temos tanto tipo de religiões hoje em dia. Porque as pessoas, elas não consultam mais a Deus. Elas consultam muitos pastores. Elas consultam muitas pessoas que não têm compromissos com Deus. E aí essas pessoas que não têm compromissos com Deus, elas vão te aconselhar de acordo com os seus conhecimentos. De acordo com o seu coração. E a Bíblia disse, eu já fiz até um vídeo, que mais enganoso é o coração do homem do que todas as coisas. É por isso que você quebra a cara. Porque você vai buscar conselho em pastores que só querem dinheiro. Em pastores fradulentos, que não querem compromisso com Deus. E aí eles vão te aconselhar como Natan aconselhou Davi. Davi ele queria construir o templo. E aí ele chama Natan e ele disse, olha, eu tive um sonho. E no meu sonho eu tenho um propósito de construir um templo. E Natan ele disse, faça segundo o que está no teu coração, rei. Só que quando Davi foi dormir, Deus revelou diferente. Não era aquilo que Deus queria. Deus queria que Salomão fizesse o templo. E aí Davi chama novamente Natan. E aí, qual profecia, qual conselho era certo? Por que é que Davi não consultou diretamente a Deus? Ele consultou diretamente a um profeta. E assim está você, meu querido. Muitas vezes nós queremos ouvir palavras boas, palavras bacanas, palavras positivas, em atitudes negativas. E aí nós consultamos pastores só para ouvir eles dizer, Deus é contigo. Deus é com você. Vai nessa peleja. Pode ir, porque Deus é com você. E aí você chega lá na frente e quebra a cara. E aí você volta chorando e dizendo, olha pastor, eu orei. Eu vim aqui conversar com o Senhor e Deus aprovou. Será que foi Deus, meu amigo? Só seria Deus se você tivesse consultado dentro da palavra dEle. Mas você foi consultar profetas. Você foi consultar homens e mulheres que não têm compromisso com Deus. Você foi consultar pessoas que não vivem no centro da vontade de Deus. E aí você foi tomar atitude e saiu errado. Meu amigo, você carrega a Bíblia. A Bíblia está dentro da tua casa. No seu carro. Para que você tem que consultar outras pessoas? Para que você tem que consultar, meu amigo, pessoas que não têm compromisso com Deus? Consulte a Bíblia. O seu problema e o problema de muitos cristões é que fez da Bíblia um amuleto. A sua Bíblia fica aberta no Salmo 91. E eu quero te dizer que o capeta, o Satanás, ele pega esse Salmo 91 e ele come, ele mastiga ele na sua cara. E você não faz nada. Meu amigo, essa Bíblia, papel, Satanás, ele falou versículos para Jesus Cristo e você sabe disso. O diabo pega essa folha aqui, esfrega na sua cara e faz você comer essa folha aqui. Você duvida disso? Você está fazendo da Bíblia um amuleto, ficando com ela aberta no seu quarto. O diabo arranca essa página aqui e queima e dá risada de você, seu trouxa. O que você precisa fazer é viver a Bíblia Sagrada. É tomar conselhos dentro da Bíblia e não fazer dela um amuleto dentro da sua casa. Ela está aberta, mas você está desempregado. Ela está aberta, mas o seu casamento não presta. Ela está aberta no Salmo 91, mas você é viciado, você é doente. Você tem problemas conjugais, problema familiar. A tua vida espiritual é uma desgraça. Observa isso. A Bíblia está aberta no Salmo 91, mas tudo de ruim te acontece. Você precisa viver a Bíblia de uma forma diferente. Você precisa viver a Palavra de Deus de uma forma diferente. Ter a Bíblia como amuleto não está te trazendo benefício nenhum. Você precisa dar ouvido à Palavra de Deus. Você precisa consultar diretamente o próprio Deus. A Bíblia é a maior profeta que existe na Terra. E você ainda consegue ficar procurando com lanternas. Aonde tem um profeta? Aonde está o profeta? Não precisa disso, meu irmão. A verdadeira profecia está aí, dentro da sua casa, debaixo do teu sovaco, pegando mau cheiro, pegando o fedor de cc do teu sovaco. Não precisa disso, crente. Abra a sua Bíblia, estuda a tua Bíblia. Deixa de buscar somente respostas positivas de pastor. Deixa de buscar somente palavras boas de WhatsApp, de Facebook. Busca uma palavra dentro da verdadeira profecia. Porque ela sim vai te colocar no caminho certo, ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma Palavra de Deus. Dando do outro. Amém.